E aí pessoal, esse é o último vídeo de 2016 do Papo Aberto na Graça, depois da vinheta pra você, um especialzinho curtinho pra você, ok? Solta a vinheta! E aí, estamos aí de volta com mais um Papo Aberto na Graça, aqui no canal Smart Video, aqui no YouTube. Bem, eu quero desejar vocês aí que seguiram o nosso canal, né? É um feliz 2017, cheio de vitória, né? Cheio de graça, né? E a melhor graça é estar nos caminhos do Senhor, né? E eu digo pra você, todos os problemas, tudo que possa vir a acontecer, tu tem uma solução, se chama Jesus. E aí 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 E aí